Os presidentes das câmaras de vereadores de nove municípios vieram trazer as reclamações dos moradores do interior que dependem das linhas de ônibus da CMTC porque vêm de ônibus para a Goiânia trabalhar. Eles assinaram um manifesto contrário ao aumento da passagem. O que é oferecido para os municípios é muito aquém da necessidade. As cidades pequenas têm uma grande quantidade de pessoas e usuários e o sistema que está chegando até nós é deficitário. Os representantes da região metropolitana dizem que o reajuste é inviável diante do serviço prestado e querem se reunir com o governador para falar dos problemas que enfrentam. Mas o governo já demonstrou interesse em evitar a discussão sobre transporte coletivo. Nós, deputados, vereadores da capital e vereadores da região metropolitana, estamos muito preocupados com a forma que o transporte coletivo vem sendo conduzido pelas nossas autoridades estaduais. O reajuste da passagem é anual e deve ser avaliado pela CDTC, a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. A reunião do Conselho, que pode aprovar ou não o aumento de R$ 4,00 para R$ 4,30, já foi adiada duas vezes e ainda não tem nova data marcada. A pressão é para que haja melhorias antes do preço subir. Está faltando qualidade, respeito com a dignidade humana que não se tem. Aumentar os ônibus, porque de manhã à tarde, hora de pique, é muito cheio os ônibus. Não é fácil não. Não é não. Vale R$ 4,30? Não, vale não. O presidente da Assembleia acredita que ainda é possível evitar o aumento. Tem margem, dá tempo, tem margem para nós podermos trabalhar isso e evitar que esse aumento acarrete no bolso da população.